E salve galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, para os fãs aí de jogos de sobrevivência, se liga aqui nesse vídeo que hoje eu tô trazendo aqui 10 novos jogos aí de sobrevivência para o seu Android ou iOS. Então é isso aí, aí no vídeo vai ter diversos jogos em vários estilos, então escolha o seu e divirta-se. E se você curtir mesmo aqui o nosso vídeo vai deixando aquele gostei aqui, assim eu posso estar trazendo mais vídeos assim diferentes aqui para o canal. E é isso aí galera, se você é novo inscreva-se aqui no nosso canal e ativa o sininho para sempre ser notificado porque vai ter muito vídeo bom aqui. E é isso aí, fica aí com o vídeo. E é isso aí, fica aí. 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 Aham 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.